E o título de hoje é O Juízo Vai Começar. Olha, o primeiro ponto a gente determinar aí é a questão da hora do juízo. A gente vai ver durante esses três meses que Deus tem planejado cada coisa que ocorre na Terra. E o plano da redenção é muito bem planejado. Deus também tem uma hora para julgar o planeta, pastor Oséias? Sim, Jonathan, com certeza. Deus teve o seu tempo de nos criar, de enviar o Filho, o ministério todo de Jesus, sua morte, como vimos. E iremos ver ainda nas próximas de Daniel. E ele não teria um dia para julgar o mundo, lógico. Iremos ver no livro de Daniel que Deus tem o tempo de julgar. Esse julgamento envolve também os santos. Iremos ver durante essas lições as etapas desse julgamento. Mas com certeza a profecia bíblica aponta a ocasião do juízo. Eu acho fantástico a questão de profecia, pastor Ginei, porque a profecia é um negócio exato. Quando Deus fala, realmente cumpre, não é verdade? Deus não falha, né? Esta é uma característica de Deus. É uma virtude dele. A Bíblia diz que Deus não muda, no livro de Hebreus. E assim como as profecias apontavam para o nascimento do Messias, e de fato isto ocorreu, já é um fato histórico, assim também o juízo, que a Bíblia diz que virá a todos os homens, também vai acontecer. O fato é que nós percebemos no texto desta, no título da lição desta semana, o juízo vai começar. Então as pessoas, de repente, ficam pensando, mas quando é que vai começar? Como nós dizíamos agora há pouco, ali quando conversávamos em off, esta data de começar é a preocupação de algumas pessoas. Ficam pensando, eu não quero que comece. E outros dizem, eu quero que comece logo. É claro que depende da situação de cada um, né? Nós vemos hoje nos julgamentos aqui do mundo, né? Vamos dizer assim, as pessoas que devem, não querem, tentam fazer o máximo para adiar. Às vezes alegam doença, alegam viagens, para que não aconteça o julgamento deles. Quem deve, teme, né? Quando falamos da Bíblia, perguntar, por exemplo, para Herodes, né? Como falávamos com o pastor Oséias. Perguntar para Pilatos se eles querem o juízo, que o juízo aconteça. Não querem, obviamente que não. Mas vamos perguntar para Estevão, vamos perguntar para Paulo, que foram injustiçados pela sociedade. Certamente estariam ávidos que isto ocorra depressa, logo, né? Sim, sim, sim. E queira Deus que assim seja, né? Olha, uma coisa interessante que o pastor mencionou. Existem cerca de 330 profecias alusivas à primeira vinda de Jesus. Mais ou menos isso. Alguns pastores põem um pouquinho mais. Ok. Mas, essas profecias apontavam a primeira vinda de Jesus. E havia pessoas que estudavam essas profecias. Estavam esperando. Até que chegou um momento, assim, tem que estar próximo. Não pode demorar muito mais. E agora nós estamos vivendo já praticamente dois mil anos depois que Jesus morreu. Quase dois mil anos. E as pessoas falam a mesma coisa. Olha, pelos sinais que Jesus deixou, não pode demorar muito mais. Agora, será que o juízo já começou? Será que ele ainda vai começar? É isso que nós vamos estudar durante esse trimestre. Agora, eu lembro o seguinte, que na concepção do povo judeu, a questão juízo, julgamento, era um pouco diferente do que a gente pensa. Porque, não é aquele sentido assim, ó, eu apanhei de uma pessoa mais velha, e eu chamo meu irmão mais velho e falo assim, olha, ele me bateu. Ô pai, ele me bateu. Você vai ver quando meu pai chegar. Não é nesse sentido que o cristão teria que pensar no julgamento, no juízo? É verdade, professor Natan. O livro Daniel, ao falar do juízo, vai dizer que se fez justiça aos santos. A ideia do julgamento entre os judeus, especialmente os judeus que sempre foram massacrados por outros povos, levados cativos, a ideia que eles tinham é que Javé interviria para fazer justiça a eles. Porque eu lembro que a semana passada, nós estudamos aqui sobre esse grande conflito. Satanás veio, foi lançado aqui na Terra, e o livro do Apocalipse, no capítulo 12, diz que esse dragão, antiga serpente, chamada diabo e Satanás, agora começou a perseguir o povo de Deus, os filhos de Deus, né? E Deus agora começa a proteger os seus filhos de alguma maneira ou outra maneira. Agora vai chegar o momento em que ele vai ter que acabar com Satanás, para que o mundo fique completamente livre desse inimigo. E esse é o julgamento. Agora, se alguém estiver preso em Satanás, vai junto, não é espaço de lei? Ele vai ter que intervir, não é, Jonathan? E esta é uma promessa da palavra de Deus. O Senhor virá para dar a cada um segundo suas obras, né? Salomão falou disso. Nós encontramos no capítulo 12, né, de Eclesiastes, no final do seu livro, que Deus haverá de julgar cada um. No capítulo lá de Gênesis, no início do Gênesis, já diz no capítulo 16, disse que Deus é o juiz de toda a terra. Então nós encontramos na Bíblia alusões de sobra que um juízo haveria de acontecer. Desde o Antigo Testamento isso vai passando. O Senhor veja bem, o pastor Oséias, obviamente, lembra, vai vincular isto. Nós vemos desde a criação, ou antes de que temos notícia, no céu houve um juízo para Lúcifer. Sim. Na terra houve um juízo para Adão e Eva. Depois para Noé. Noé, né, quando o Dúlido, né? Para, vamos pensar no outro juízo aqui, Sodoma e Gomorra. Sim. Então o juízo nós vemos como uma realidade acontecendo dentro da história conhecida. Olha, nós temos aqui na parte que estudamos durante essa semana, o capítulo 12, Daniel, no verso 2, mostrando dois grupos de pessoas. Alguns são destinados à vida eterna e outros à vergonha e horror eterna. Mateus 12, 37, falando dos justificados e condenados. Parece que sempre são assim, dois grupos, né, pastor Oséias? Verdade. E por que dois grupos? Porque o juízo, Jonathan, pressupõe que a pessoa teve chance de optar por um caminho ou por outro caminho. Então um dia Deus vai querer saber o que ele fez com as oportunidades que teve. E como Deus nos criou livres, e nós já sabemos pela Bíblia que a maior parte vai optar pelo mal. Infelizmente. Infelizmente. Você vai ver aí então dois grupos. Um pequeno grupo que vai aceitar o Evangelho, a graça de Deus, e outro que vai trocar a eternidade por 70, 80 anos de vida aqui nessa terra. Olha, mas existem alguns grupos religiosos, alguns teólogos, que colocam um terceiro grupo, pastor, que é assim um nível intermediário. Nem foram muito maus, nem muito ruins. Então vai para aquele lugar, conforme alguma coisa que fizer, de repente sobe ou de repente desce. Na Bíblia tem algum ponto que apoie essa ideia? Olha, a Bíblia diz que com a morte está colocado um grande abismo, a parábola do rico e Lázaro. O homem dizia, olha, manda Lázaro aqui. E Abraão na parábola, é uma parábola, viu, amigo? E a gente nunca devia criar uma doutrina em cima de uma parábola, mas podemos tirar as lições, não é? Sim. O Abraão dizia, olha, quem está aqui não pode passar para aí, e quem está aí não pode passar para cá. A ideia é que com a morte os casos estão definidos. Não há uma segunda época, uma segunda chance, como os estudantes às vezes têm. Então, com a morte encerra-se o destino da pessoa. Então, esse termo aí, dizer assim, chegou a hora, as pessoas têm que estar preocupadas com isso mesmo, né? Para definir o lado que vai ficar. Porque São João 5, 29, fala inclusive da ressurreição, mas são só dois tipos de ressurreição. Uma a ressurreição da vida e outra a ressurreição do juízo, da condenação. É isso mesmo. Nós vemos o grande julgamento, não é, Jonathan? No capítulo 25, verso 31 de São Mateus. O Senhor Jesus vindo e dando recompensa para uns, usa ali uma metáfora, né? Das ovelhas e dos cabritos, colocando do seu lado direito as ovelhas e dizendo, Vinde, benditos do meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Enquanto para o outro grupo, agora não dos que recebem recompensa, mas dos condenados, né? Ele diz, apartai-vos de mim para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Então, claramente aqui nesta parábola, como em vários outros textos que a Bíblia apresenta, nós vemos que há uma distinção inegável entre os que haverão de ser condenados, né? E os que haverão de ser absolvidos, não há um terceiro grupo. E isso aqui, o que o senhor está dizendo, foi o próprio Jesus que falou, né? Exatamente. Mateus 25 é Jesus falando. Agora, hoje a pessoa tem que pensar muito seriamente nisso, porque, já que não tem o meio termo, ele tem que definir de que lado vai estar, né? Como diz a Bíblia, hoje é o dia da salvação. E o apóstolo Paulo, mais especificamente, diz, eis agora. É hoje e é agora. É agora, né? O tempo, sob o modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Talvez o que é mais importante nesta parábola aqui do grande julgamento, né? Do capítulo 25, seja a questão do relacionamento. Que tipo de relacionamento nós estamos tendo com Jesus? Será que seremos por ele reconhecidos, né? No dia em que ele vir para julgar a todo mundo? Esta é a grande pergunta, a grande questão aqui nesta parábola do grande julgamento. Bom, nós estávamos falando sobre a questão da condenação ou absolvição, julgamento. Agora, dá a impressão que todos eram culpados, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos eram culpados, pastor Oséias? Em tese, sim. Todos pecaram e todos mereceriam a morte. Romano 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Sim. E todos pecaram. Em tese, todos deveriam sofrer a penalidade do pecado. Mas a boa notícia, Jonathan, é que Romano 6, 23, a segunda parte do verso diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Através de Cristo Jesus, nós temos esperança e podemos ter certeza que escaparemos da condenação. Por quê? Porque ele pagou o preço que eu deveria pagar. Ele assumiu os meus pecados e pode me oferecer perdão. Então, pastor Dinei, pelo que eu entendi, nós já estávamos condenados à morte. Em vez de precisarmos morrer, Jesus veio e morreu no nosso lugar. No capítulo 2, verso 24, de 1 Pedro, diz que Jesus é o nosso substituto. Então, eis aí a beleza do Evangelho. O Evangelho, como nós podemos ver na lição desta semana, ele tem a ver com esta libertação que Jesus oferece a todos, a todos aqueles que de fato aceitam. Isso é bem claro também no livro de São João, diz que Deus deu o Filho amado Jesus Cristo para que todos os que nele creiam não pereçam, mas tenha a vida eterna. Então, isto de uma pessoa estar condenada irreversivelmente não existe. Todos têm a sua chance, não é isso? E acredito que realmente a pessoa deva aproveitar esta oportunidade que Deus dá enquanto aqui estamos para dar o seu melhor no que diz respeito à sua moral, à sua conduta diante de Deus e da sociedade. Inclusive, aqui em Mateus 7, 21 a 23, existem alguns que não vão fazer a sua decisão e Jesus vai dizer para eles nunca vos conheci. É um negócio meio drástico, né? Estas pessoas ali vão estar até de forma presunçosa, acreditando que já estão sendo avaliadas e aprovadas. Alguns dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E o Senhor, para frustração deles, não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, claramente se observa que existe uma condenação, né? Existe um juízo, existe uma condenação, tão certo como existe a recompensa para os santos. Então, existe a possibilidade de uma pessoa fazer obras até meritórias e não ir para o céu ser condenadas. Porque, na verdade, quem está salvando é Jesus, não é efetivamente as obras, é isso? Eu tenho dito que as boas obras, elas têm dois problemas se feitas para merecer a salvação. O primeiro, elas são feitas por pecadores, são praticadas por pecadores. Mesmo eu tendo aceitado a Cristo, ainda sou pecador. E, às vezes, faço uma boa obra para me mostrar, para me ver livre de alguém, para merecer alguma coisa da outra pessoa, às vezes para evitar um castigo divino. Então, se a gente for olhar direitinho mesmo, tem alguma coisa de egoísmo, mesmo em nossas boas obras, porque nós somos pecadores. Então, esse é o primeiro problema, são imperfeitas. O segundo problema é que elas são insuficientes para a salvação, Jonathan. Eu podia fazer trilhões e trilhões de boas obras, ainda estaria faltando. Esse era o grande problema dos fariseus. A grande pergunta deles era, senhor, o que farei? Ou seja, eles guardavam tantas coisas, porque eles criaram em cima dos dez mandamentos, e tinham aquela ideia que não tinha alcançado fazer o suficiente para a salvação. Graças a Deus que, em Jesus, ele fez a obra completa. Que maravilha! E outra coisa, eu ficava pensando se não há uma contradição. Nós vamos estudar daqui um pouco, que Paulo disse que todos vamos comparecer para dentro do tribunal de Cristo. E Jesus falou em São João que quem crê no Filho não entra em julgamento. Aparentemente, os textos são contraditórios. Entra ou não entra? Na impressão, né? Claro, mas eu entendo o seguinte, no dia do juízo, como eu aceitei Cristo como meu Salvador, quando Deus Pai, Deus Filho e a Trindade estiverem julgando, e que Deus Pai, digamos, pegar a minha ficha, ele vai ver na minha ficha o quê? Vai ver assim, honestidade, pureza, misericordioso, perdoador, manso, humilde, e Deus Pai vai dizer, peraí, mas essa vida é a vida do meu filho. Então, o filho vai dizer, é verdade, Pai, porque ele me aceitou, minha vida está no lugar da dele. E eu acredito que o Pai vai dizer, o próximo. Quer dizer, entra em julgamento, mas ao mesmo tempo, como a vida de Cristo substitui minha vida, então é o próximo, porque entra em julgamento e não é julgado, porque Jesus foi julgado por mim. É absolvido já, imediatamente. Exatamente. Agora, uma coisa interessante, pastor Dinei, que a gente tem que considerar é o seguinte, é que diz que Jesus é quem vai julgar. Por que o Pai escolheu Jesus para ser o juiz? Já que ele também é advogado de defesa. Correto, é Jesus, hoje temos na Bíblia essa ideia de que ele é o nosso advogado. Mas não poderia ser distinto, né? No capítulo 2, verso 16 de Romanos, disse que no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar as obras do homem em conformidade com o meu evangelho, disse o apóstolo Paulo ali. Jesus viveu entre nós, ele conhece a nossa realidade. Então, nenhuma outra pessoa teria parâmetros, nenhum outro ser no céu, vamos dizer assim, teria parâmetros, critérios, experienciais, como Jesus os tem, para julgar a nossa vida, né? Em conformidade com as obras que aqui realizamos. Por isso que ele pode compadecer da gente, compreender as nossas tentações, misericórdia, dificuldades, dificuldades que nós temos e tudo mais. É verdade, eu às vezes tenho dito que era necessário que Jesus fosse Deus, para poder nos salvar. E era necessário que ele fosse homem, para poder nos compreender. É verdade. Agora, 1 Pedro 4, 17, diz que o juízo ou julgamento começa pela casa de Deus. Como é que é isso, pastor? Olha, se tem alguém que tem luz do evangelho, conhecimento da Bíblia, do plano da salvação, em tese são os cristãos. As pessoas aceitaram a Cristo. Lógico, todos seremos julgados, porque todos somos seres morais. Tanto o ímpio é um ser moral, quanto o justo. E o juízo é para saber o que eu fiz com as chances que eu tive para a salvação. Então, já que eu tive muita luz, muito conhecimento, eu serei julgado à altura desse conhecimento. A Bíblia é clara em dizer que a quem muito se deu, muito lhe será exigido. Correto. Muito bem. Olha, vamos ver uma coisa aqui que parece que existe assim uma contradição. Pelo menos algumas pessoas em algumas igrejas, alguns teólogos, às vezes tem alguma dificuldade nisso aqui. Afinal de contas, somos julgados, somos salvos pela fé ou somos salvos pelas obras? Já que aqui dá a impressão que, olha, Eclesiastes 12, 14, eu vou ler. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Pastor Dinei, afinal de contas, nós somos salvos pela graça, pelas obras? Somos julgados de acordo com a misericórdia e a graça ou pelas obras? Como é que é isso? Poderíamos dizer que esta é uma ironia do Evangelho, né? Embora sejamos salvos pela fé, o julgamento é feito baseado nas obras. E sabe, Jonathan, o telespectador deve já ter estudado isso, percebido, que não teria outro critério, se nós analisarmos bem, para as pessoas serem julgadas, se não através das obras deles. Percebemos isso também no nosso nível, aqui como seres humanos, os julgamentos que acontecem, talvez você já tenha assistido a algum julgamento no tribunal, sempre vão se arrolando as testemunhas, vão colocando nos autos as atitudes daquela pessoa. E às vezes até uma coisa que não tinha a ver com um determinado crime, é levado em conta no caso do crime. É considerado. O pastor Oséias é professor, ele sabe que isso na sala de aula também, de certa forma se reproduz, existe o dia do juízo lá, não tem não? E a pessoa e o aluno, ele vai ser avaliado, julgado, em conformidade com o que ele estudou, isso é obras, né? Então isso é muito claro na palavra de Deus, a questão das obras, né? A parábola dos talentos, por exemplo, que agora há pouco foi mencionada, no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Deus, o Senhor, né, daqueles servos, simbolizado ali por Deus, ele teria dado para um cinco talentos, para o outro dois talentos e para o outro um talento. E o que tinha cinco, trabalhou e devolveu dez. O que tinha dois, trabalhou com os dois e devolveu quatro. O que tinha um, enterrou o talento. E o Senhor daquele servo chegou e disse, você tinha que ter trabalhado com esse talento também, já que você não utilizou ele, não realizou nenhuma obra com ele, então vamos lançá-lo na escuridão, deverá trevas, choro e ranger de dentes. Claramente explícito aqui. Eu estava pensando, pastor Dinei, que esse texto de Eclesiastes, aparentemente ele é muito pessimista. Sim. Negativo. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. mas geralmente a gente tem medo das obras más. Mas por que não pensar, e é confortante saber disso, que tudo de bom que a gente faz, que não sai no Jornal Nacional, nem na Veja, nem em outra revista, o Medo de Circulação, uma palavra amiga para alguém que estava em desespero, mas uma palavra faz diferença numa vida, não é? Um olhar de bondade. Essas obras que estão escondidas, um dia serão mostradas. qualquer ato de bondade, tudo o que fizermos de bem. E também a gente deve lembrar que quando a gente confessa a Deus uma obra má, a Bíblia menciona que vai ser chocada nas profundezas do mar, desfaz como a neve os nossos pecados, aquilo que era vermelho como o carmesim se torna como a branca lã, e aí já não existe mais aquilo. Aquilo já se foi. E aqui diz, não é, Jonathan, que até as obras escondidas, como existem coisas escondidas, eu recentemente ouvi de uma pessoa, uma senhora me contava que casou com seu esposo, seu ex-marido, e este depois de dez anos casado com ela, então ele revelou que ele fora casado antes, tivera outro, contraído outro matrimônio antes dela. Dez anos. É possível esconder as coisas da família, é possível esconder os vizinhos, é possível esconder às vezes até mesmo dos líderes da igreja, mas jamais de Deus. O próprio Jesus Cristo disse que enfatizou a importância daquilo que fazemos, até relacionado com as palavras, no capítulo 12, verso 36 do Evangelho de São Mateus, ele disse que pelas palavras seremos justificados, ou por nossas palavras seremos condenados, até em relação às palavras. E o apóstolo João, o profeta João, no capítulo 20, verso 12, de Apocalipse, ele disse que viu os mortos, grandes e pequenos, colocados diante do juízo, e foram abertos os livros, e também foi aberto o livro da vida, e eles foram julgados em conformidade com o que estava escrito naqueles livros. Tudo o que fazemos, mesmo que seja entre quatro paredes, na presença de nenhum olho humano, mesmo que seja com as luzes apagadas, existe um registro daquelas palavras e atitudes que ali estão sendo realizadas. Bom, nós mencionamos a questão dos livros. A Bíblia menciona livros. As pessoas serão julgadas pelo que está escrito nos livros. Que livros são esses, pastor Osênios? A justiça humana, ela não se baseia só no que alguém ouviu dizer, não é? Tem que ter algo registrado e comprovado. Sim. Se no tribunal humano se levam em conta os autos do processo, no julgamento celestial não seria diferente. Até porque esses registros ficarão à disposição, isso pode ser um estudo de outra vez, e iremos estudar alguma coisa sobre o milênio. Deverá ter registros, para que ninguém fique em dúvida por que Deus condena um e justifica o outro. A Bíblia fala em Daniel 7, que livros foram abertos. Esses devem ser os livros dos nossos atos. Tudo que a gente faz, a gente tem um anjo que nos acompanha 24 horas por dia, como o pastor Ney dizia, a gente não pode esconder nada de Deus. O nosso anjo, além de nos guardar, também funciona como anjo relator na nossa vida. E no dia do julgamento ninguém pode falar, não, o senhor não foi justo comigo, é só olhar nos livros, não é verdade? Mas também não vamos ficar só com a ideia negativa. Eu estava falando naquela hora das boas ações, que o Eclesiastes diz. A Bíblia também fala que há um livro chamado Memorial. As boas ações estão nesses livros também. Então, tudo que a gente faça de bom e de mal estão registrados. E o julgamento será baseado nos registros, para que não paire dúvida sobre o caráter e o julgamento divino. E isso, desculpe, Jonathan, e isso é muito relevante para nós que estamos aqui na fase do juízo. Sabemos se ele começou, se começou há 100 anos atrás, se começou há 100 segundos atrás. O fato é que nós vemos realmente a ideia de que um juízo está, estará ou vai acontecer. É esta que vai ser estudada, inclusive, em lições posteriores, o assunto de quando. Mas eu estava vendo uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa, feita entre os americanos. 4 de cada 5 acreditam no juízo. Acreditam que vai existir realmente esse juízo divino. Todavia, a humanidade vive, tanto eles como a humanidade, de uma forma geral, de forma como se não fosse acontecer. A atitude das pessoas, o comportamento, é como se não fosse. Estamos muito mais preocupados em interesses particulares, em status, em posições, em acúmulo de coisas aqui neste mundo, e não muito no preparo do caráter, que será o único bem que vamos levar quando Jesus retornar, então, para julgar essa terra. A única coisa que vai realmente importar é como está o nosso caráter. Nós vemos naquela profecia aqui do capítulo 22, aliás, parábola, desculpe, de São Mateus, das bodas, o rei faz uma festa lá para o filho, nas bodas do filho, e convida gente de toda parte, pessoas específicas, gente importante na sociedade, e o povo dizia, eu não vou porque eu estou ocupado, não vou porque vou casar, não vou porque eu tenho um negócio para fazer. Até, inclusive, a parábola termina dizendo que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas o particular nesta parábola que eu quero destacar neste momento é o fato de que quando o anfitrião da festa, vamos dizer, o rei entrou lá para fazer uma inspeção, um juízo antecipado, vamos dizer assim, para ver como é que estava a situação ali, ele viu que todos eram dignos de estar lá, com exceção de um. Não é porque aquele um era menor do que os outros, não é porque aquele um não era rico, quem sabe, porque ali estavam pessoas de todos os níveis sociais, é porque ele não estava vestido com as roupas que o rei tinha provido para eles. Estas roupas, nesta parábola, simbolizam a justiça de Cristo, a justiça de Cristo sem a qual ninguém vai herdar a salvação. Então a questão das obras é uma parte do processo, sabe? Mas somente pelas obras ninguém vai, de fato, herdar a salvação. Se fosse assim, não haveria necessidade de Cristo ter morrido. Agora, eu percebo o seguinte, parece que isso se torna mais claro na vida de Davi, que foi uma pessoa que, à nossa vista, errou tanto. E depois a Bíblia mesmo menciona Davi como o homem segundo o coração de Deus. Como é que pode ser isso? Eu conheci até um senhor, que ele é assim, o nordestino mais inflamado, falou assim, não, 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 Davi, olha, eu puro aquela parte da Bíblia, não é possível, vamos tão mal, como é que pode ser perdoado, né? Mas, na realidade, o que dá impressão, pastor, na questão dos livros, é que quando a pessoa se arrepende, Jesus escreve na frente, esse está perdoado. Exatamente. E aí é como se não existisse esse pecado. Davi, ele tinha uma grande virtude. Ele não racionalizava. Quando Natan disse, tu és o homem, ele podia ter dito, bem, mas quem manda Bate-seba estar tomando banho nua lá no quintal, não é? Não, ele disse, eu pequei. Eu reconheço. E ele fez uma belíssima oração, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51. Renova em mim o espírito reto. Eu estou triste com o que eu fiz. Então, nós pecamos porque somos pecadores. Mas, em Jesus, temos um grande advogado. E, se eu estou seguro com ele, eu não devo temer o juízo. Porque, no dia do juízo, ele será meu defensor. Como foi com Davi. Sim. Agora, vem a recompensa, né? Se o julgamento é um processo, pode vir a recompensa para as coisas boas e para as coisas ruins. Ou seja, chega uma hora que vai ter o veredito final, não é verdade? E, o que significa, por exemplo, essa imagem do casamento? Porque o casamento também é usado em forma de parábola. O que significa isso na relação, assim, do final do julgamento? Na parábola, o rei vai casar o filho. E, como disse o pastor Dinei, antes que comece a festa, ele vai ver, então, os convidados. Sim. E entrou alguém lá que não aceitou a roupa. Porque, nesses casamentos, o rei oferecia uma roupa bonita, na entrada. Porque o rei queria dar uma festa à altura do filho. Filho de rei. E entrou um cidadão com a roupa dele mesmo. Ele foi desrespeitoso. A roupa não era vendida, era oferecida. O rei tinha prazer que todos estivessem com aquele traje. Mas o cidadão entrou, sim. Então, ele foi muito desrespeitoso. Ele está dizendo, olha, eu estou pouco importando com os seus sentimentos, não? Então, isso demonstra também que, na Bíblia, a igreja é comparada com uma virgem pura. E Jesus é o noivo. Então, hoje, Jesus está contando as horas para se encontrar com a noiva, que é você e eu que aceitamos a Cristo. Agora, antes de, como na parábola, antes de começar a festa, foi feita uma investigação, então, antes que Jesus venha buscar a noiva, deverá também haver uma investigação sobre se os convidados estão trajados devidamente. Isso vai ser assunto de uma outra lição, juízo investigativo ou pré-advento. Mas o simples fato de se dar recompensa, um entra, fica na festa, o outro é expulso da festa, esse fato de se dar recompensa, ninguém dá recompensa se não foi feita uma investigação, quem pode ficar na festa e quem não pode. O fato de a Bíblia falar que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras, é justamente isso. Antes da retribuição, se pressupõe que foi feita uma investigação ou um juízo. Ou seja, eu deduzo, então, que o julgamento é baseado nas nossas escolhas. Se eu escolho ficar do lado de Jesus, maravilha, que é o caso de Davi. Às vezes ele desviava e fala, eu quero ficar do lado dele. Inclusive, no Salmo 51, que o senhor citou, ele fala assim, ó senhor, por favor, não me retire do teu espírito. Ele não queria, de jeito nenhum, fazer parte desses que seriam lançados fora depois do julgamento. Você vê a diferença, Jonathan, com Acabe. Sim. Acabe matou Nabote, etc. E quando Elias falou, você é o causador dessa perturbação aqui em Israel, seca e tudo, e ele fala, não, você que é o perturbador. Veja a diferença de dois reis, um é o mídia e fala, não, eu realmente errei. Senhor, eu não estou contente com isso. E o outro fala, não, você, falando para o profeta, né, é o perturbador, quer dizer. Eu acho que o pecado de Davi foi tão grave quanto de Acabe, porque Davi mandou matar o general, um famoso, foi uma coisa traiçoeira. Acabe também mandou matar Nabote, também com falsas testemunhas. Acho que os dois empataram aí na gravidade, mas veja, para um houve condenação. O profeta Elias falou, você vai morrer também, os cães vão lamber o seu sangue. E para Davi houve chance, e a Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Qual é a diferença? A diferença é que um se via realmente como era, pecador, e se valeu da graça. E o outro simplesmente preferia jogar a responsabilidade em outra pessoa. Pastor Dinei, nós estamos chegando ao final do programa, mas baseado no que estudamos e comentamos aqui, quais seriam as suas palavras finais e a sua mensagem para o amigo da Novo Tapa? Olha, Jonathan, aos telespectadores, a gente pode compreender aqui, tem tantas coisas ainda, por se dizer sobre o assunto, não é? Mas, claramente, quando falamos de Evangelho, algumas pessoas têm dificuldade de compatibilizar a ideia do Evangelho com o juízo. Evangelho, a impressão que nos vem à mente, quando falamos, usamos o termo, é logo de redenção, de perdão, de salvação. Como, aliás, está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Todavia, o Evangelho também, ele é boas novas, no sentido que ele traz condenação para o pecado, para o pecador e a destruição de Satanás. Então, nesse sentido, também ele é boas novas. E o mais destacado nisto é que estamos nos relacionando com um Deus de amor, sabe? Um Deus todo misericordioso, que consegue equilibrar em suas virtudes tanto a misericórdia quanto a justiça de maneira igual. Alguém disse que a maciez do veludo e a dureza do aço. Então, não existe uma pessoa perdida para sempre. Como também a teologia de estar uma vez salvo, salvo para sempre, também não existe. No capítulo 10, verso 12, de 1 Coríntios, disse, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, nós todos, haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus. E hoje, temos que entender que ainda existe oportunidade para qualquer um de nós. para qualquer pessoa, não importa a profundidade que tenha descido no mundo do pecado, a distância que tenha percorrido, a semelhança do pai e do filho pródigo, Deus está ali, de braços abertos, esperando o nosso retorno. E no momento que clamarmos por suas misericórdias, todas as obras negativas que tenhamos feito, serão apagadas, como o senhor disse, do livro que tem o registro de nossas atitudes. Muito bem. Pastor José Asmoura, suas palavras finais aos amigos da Novo Tempo sobre este assunto do julgamento. Muita gente, quando fala em juízo, fica bastante preocupado e temeroso. Mas eu queria dizer para você, que nos assiste, que são os ímpios e não justos que devem temer o dia do juízo. Por quê? Porque o juízo é a favor dos justos. Vai ter, nesse tempo, as injustiças sofridas serão reparadas. Fico pensando Nero e Paulo. Nero mandou matar Paulo como fora da lei. Paulo foi o réu. Nero foi, o apóstolo Paulo fala assim, falando da vida eterna, a qual o seu reto juiz me dará naquele dia, porque Nero não foi um reto juiz para Paulo. Nero pôs fogo em Roma e acusou Paulo e os cristãos. Então, no dia do juízo, os papéis se inverterão. Nero será o réu. E Paulo será declarado inocente. Então, vamos nos apegar com o que a Bíblia diz. Quem vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. E deixo a resolução do juízo com o nosso grande advogado, que nunca perdeu uma causa, Jesus Cristo, e que venha logo o juízo, porque todas as injustiças sofridas por nós serão reparadas. Legenda por Sônia Ruberti